19ª edição Vamos ver Daqui a pouquinho o Gleudo vai conversar com a galera Conversando com personagens do jogo Fala Gleudo Chegando nessa dupla aqui O Atchison deu a saída pra lá Na certa, tirou limpa Que isso? Como é assim, gente? Isso aí é no outro canal Isso aí é no 5 Que vem assim essa chave Ih, rapaz, que que é isso? Vão trocar? É, a Fernanda vai apitar? Parecia uma chave, mas é uma pito Melhor escolha Grande árbitro, a Fernanda Colombo Vamos ver como é que vai sair